Você vai se encontrar com uma pessoa, preste muito bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você vai viver um encontro agora nos próximos dias e vai ser um impacto radical. A palavra do Senhor diz, creia, acredite nos meus profetas e prosperareis. Eu sei que talvez nesse momento você esteja atarefado e o inimigo vai fazer de tudo para te tirar daqui. Mas você precisa ouvir isso. Em nome de Jesus, nesse dia 21 de outubro, tem um encontro. Tem alguém que vai se encontrar com você. Está indo ao seu encontro. Estou todo arrepiado aqui, não sei nem se consegue ver. É muito forte o que eu estou sentindo. É uma unção poderosa de Deus muito grande que está sobre a minha vida como profeta e eu vim ministrar algo no teu coração. Você precisa ouvir o que o céu manda eu te dizer. Você vai se encontrar com alguém. E na verdade, deixa eu melhorar isso daqui. Alguém vai se encontrar com você. Tem alguém que vai ao seu encontro. E vai ser um impacto radical. Escuta isso em nome de Jesus. Vai virar de cabeça para cima a tua vida. Não vai ser de cabeça para baixo. Vai ser de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo já está. Eu estou falando para uma pessoa que entrou aqui nesse vídeo que desde o dia 1º de outubro, parece que as coisas saíram do eixo da normalidade da tua vida. Parece que as coisas fugiram da realidade daquilo que você buscou como de melhor para o teu mês. E eu exemplifico. O que era para dar certo, deu errado. O que era para dar errado, aconteceu. E você está à beira de um colapso emocional. Só que escuta, rebadai a súbia. Escuta em nome de Jesus Cristo que eu vou te dizer aqui agora como profeta. A palavra do Senhor diz, creia nos profetas e prosperarei. Se você me ver como um menino, como um falador, como um charlatão da fé, nada vai acontecer. Mas se você reconhecer, eu estou todo arrepiado, a unção profética de Deus na minha vida, eu te garanto que essa palavra vai impactar o teu coração. Olha que interessante, há um texto bíblico, em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, que conta uma história muito semelhante ao que você está passando. O texto diz que tinha uma mulher viúva que perdera o teu único filho. O teu filho estava sendo sepultado. E para o texto falar que ela era viúva, é porque ela já tinha passado pelo processo do luto e sepultar do marido. E essa mulher agora vai sepultar o filho dela, o único filho que para o judeu, porque é uma passagem bíblica, judaica. Aquele menino representava a história, então, olha que profundo isso. Parece que eu vejo alguém sepultando os projetos. Eu estou falando para alguém que o teu ano de 2024 foi literalmente um ano de sepultamento. Emocional, sentimental, familiar, projetos escorreram pelos vãos do teu dedo. E agora, cá estamos, no dia 21 de outubro de 2024, você está apavorada. Você está assustada. Você está aflita. Porque a impotência, ela ata as mãos e aprisiona os pés. Profeta, o que é a impotência? É o sentimento de ver a situação e não poder fazer nada. Assim como Lucas 7, 11, no texto bíblico, a mulher está perdida, desamparada, sem saída. Quando todos os holofortes apontam para um fracasso intenso. Perdoe a expressão da palavra, mas para um caos, uma calamidade. O texto diz que Jesus chega. E o texto diz que Jesus vem de encontro a essa mulher. Olha que bênção. É por isso que eu disse que alguém vai ao seu encontro. É por isso que eu disse que alguém está indo ao seu encontro. Porque se dependesse da atitude de alguém ilutado, não haveria poder de reação, expectativa de mudança. E Jesus sabe que há momentos na nossa vida que se depender de nós, nós não vamos. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você não vai, ele vem. Aleluia. Se você não vai, ele vem até você. Estou todo arrepiado aqui. Não dá nem para ver, mas eu estou todo arrepiado sentindo Deus. Porque Jesus, na boca do profeta, está dizendo, chegou o tempo de eu mudar. Mudar essa história de fracasso. Mudar essa história de luto. Mudar essa história de vergonha. Sabe por quê? O que o diabo queria para você, ainda nos dias finais desse mês de outubro de 2024? Era envergonhar o teu nome. Era acabar com a tua família. Era enlutar as tuas conquistas. E ofuscar o brilho da tua vida, dos teus olhos. Mas eu tenho uma notícia de Deus para o teu coração. Receba isso em nome de Jesus agora. Assim como Jesus chegou na vida dessa viúva anônima que estava fardada à humilhação e ao fracasso. Jesus está chegando na tua vida. E o encontro que você vai ter com Cristo. O encontro que você terá com o dono da vida. Será tão maravilhoso. Será tão grandioso. Que eu me atrevo a dizer na qualidade de profeta que em pouco tempo Cristo vai ressuscitar o que estava morto. Glória a Deus. Porque o texto diz que tocando o caixão, Jesus dá uma ordem ao que está morto. Ressuscita. Levanta-te. A Bíblia diz que o menino volta a falar. E Jesus faz isso. Está na Bíblia. Para restaurar a alegria da mãe. O maior intuito de Jesus ali. Era restaurar a vida da mãe. Ainda que para alcançar aquela mulher, ele tinha que mexer em situações ao redor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou mexer naquilo que você já não consegue mais mexer. Eu vou fazer o que você já não consegue mais fazer. Para eu ressuscitar em você a alegria do teu coração. Ter um encontro magnífico. Entre você e Jesus para acontecer ainda no mês de outubro. Glória a Deus. Glória a Deus. Tira a roupa de luto. Compra o que dá para comprar de melhor e prepara. Porque diz o Senhor, não haverá culto de ação de graça. Ou não haverá culto fúnebre. Mas haverá culto de ação de graça. Não haverá culto fúnebre. Não haverá culto de dor, de choro. Mas haverá culto de alegria. Para você levantar as mãos para os céus e dizer. O Senhor ressuscitou. Aquilo que eu estava para sepultar. É casamento. É projetos. É família. É vida empresarial. É empresa. É vida sentimental. O que hoje você está sepultando. Você vai colocar agora nos comentários que nós vamos estar orando. Pai. Assim como o Senhor interviu. E cancelou o culto fúnebre de Lucas 7.11. Cancela Senhor a maldição que estava na vida dessa mulher. Cancela agora Senhor todo o culto fúnebre que essa mulher presenciou. Emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente. Ao longo dos dias. E volta a ela alegria e a esperança. Em nome de Jesus. Amém.